Joaquim Cartaz, seu ex-presidente do PT, será? Como é que você avaliou a saída do PMDB da linha? Saiu mesmo? Olha, eu lamento muito que o PMDB tenha deixado o governo. Isso é algo que me entristece, porque eu sempre trabalhei e continuo trabalhando para que a aliança do projeto nacional da presidenta Dilma se mantenha no Ceará. Então, eu sou daqueles que ainda fico aguardando o que é mesmo que o PMDB deseja na participação política, na luta política eleitoral do Estado do Ceará. Então, vamos aí aguardando ver como é que as negociações nacionais se desenvolvem. Se efetivamente o senador Eunice Oliveira for candidato, e isso nós só vamos saber no dia da convenção, quando efetivamente essas coisas se concretizam, então vamos saber qual é o comportamento do PMDB na campanha com relação tanto ao projeto nacional como ao projeto estadual. Há uma crítica de que o Eunice estaria na candidatura eu sozinho. Você acha? Não, não posso dizer isso do senador, porque ele é uma figura política importante, tem um partido com peso político eleitoral, tanto nacionalmente como no estado do Ceará e acho que ele vai fazer a sua estratégia política que não permita ou que impeça o isolamento do PMDB e dele no cenário local. É contrário, você sabe procurar o PSDB? Olha, a questão dele procurar o PSDB é porque o senador Tasso estabeleceu, até onde eu li na imprensa, uma condição, que para fazer aliança com o PSDB teria que apoiar o pré-candidato Écio Neves, ter que participar do palanque do Écio Neves. Isso é o que eu estou dizendo, nós ainda estamos num momento político de muita indefinição. Então, isso nós só vamos efetivamente saber quem são os reais candidatos, qual é a estratégia e tática eleitoral de cada candidatura, depois das convenções. Se fala muito, por exemplo, que o senador Tasso Gereissac será candidato a senador, mas até agora o que eu tenho lido na imprensa é que isso é só uma possibilidade que ele levantou. E aí, saber se ele, apenas com 50% de recall para o Senado, terá coragem de ser candidato a senador no estado de Ceará. Se eu nisso for para o PSDB, é traição, é isso, Adilma? Não, aí não sei se esse é o termo, porque eu não sou desse que... Qual é o termo, então? ...que da política. Eu acho que é uma opção política que ele vai fazer, e é óbvio que as opções políticas têm consequências. E aí E aí E aí E aí Obrigado.